Dá um tal Brasil, olha, não precisa nem falar que é credencial da TELESP celular, não precisa nem falar que o atendimento é de primeira, não precisa nem falar que é aquele careca maluco. Você sabe que as pessoas falam assim, você grava naquele careca maluco, ele é louco mesmo, ele pisa no seu pé. Ele nunca pisou no meu pé, mas ele é assim mesmo, certo? Ele é natural. Lógico, a gente tem que estar assim naturalmente, por quê? Porque as pessoas nos prestigiam, vêm comprar muito, a gente vende muito. Por quê? Porque a gente tem um bom atendimento, tem um bom produto, tem um bom preço e tem um coração enorme pra atender você, consumidor, que tá sentado aí. Você sabe o autógrafo? Boas ofertas. Cadê o autógrafo? Vários, vários. Eu pedi o autógrafo pra ele. Agora, fala. Segredo das coisas. O segredo é que trabalhamos com todas as linhas, Motorola, Nokia, Ericsson, Sony, Nokia, tudo o que você precisar pro teu celular. Vamos falar de Motorola? Vem cá, Motorola. Seguinte, tem vários aparelhos, você encontra, vamos começar por qual? DPC 650. Ok. Preço imbatível nessa semana. Três parcelinhas de 100 reais, sem juros algum, e vai acompanhar uma bateria de autonomia de 15 horas de duração. Gente, é muito barato. Bom, 100 reais é muito barato estar comprando o celular. Agora, eu quero o top, um bala. O Startac 8500 com vibracal, acompanhando duas baterias, a principal auxiliar, baterias azuis de lítio, três parcelas de 640 reais, sem juros algum, gente. É muito barato. Agora, tem um outro modelo do Startac... Exatamente, que é o 6000. O 6000, nessa semana, nós vamos vender por três parcelinhas de 315 reais. E, além disso, Yuri, nós temos vários aparelhos usados em bom estado de conservação, a partir de 100 reais. Quem é que não pode habilitar na sua cartinha um aparelho usado a partir de 100 reais? Então, aproveita agora que tem cartinha no mercado, já compra o seu aparelho, realmente tem garantia, e você está tranquilo. Downtown Brasil, Avenida Pacaembu, 1.284, telefone 8620102, Rua Oscar Freire, 1.563, agora com amplo estacionamento para você, conforto para o cliente, telefone 853-19800, e Rua Serra de Bragança, 428, em frente ao McDonald's, telefone 6941-0200. Também trabalhamos na compra e venda de linhas celulares. Downtown Brasil é o caminho. É a semana, mês da loucura total. Corre para cá. Gostei desse seu caminho. Gostei.